Música Olha pra você que está chegando agora, muito bom dia, amanhã de domingo, meu nome é Fábio Rogério, seja muito bem-vindo, porque nós estamos entrando no ar a partir de agora com mais um Carro Bem 10. Até as 9 horas da manhã, você vai conferir as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas, estamos começando o programa deste domingo, aqui na Honda Gabivel, eu estou em Joinville, na Marquês de Olinda, tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis pra você. O primeiro destaque é dos seminovos da Honda Gabivel, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você nos seminovos da Honda Gabivel, esta BMW X3 é uma 2.0 turbo, o ano é 2014, esta tem teto solar, GPS, airbag, bancos em couro de 143 mil por 133 mil e 900, eu disse, apenas 133 mil e 900. Agora, olha só esta segunda oferta, Honda CR-V, EXL 4x2, esta é 2014, bancos em couro, teto solar, mais GPS por 88 mil e 900 e 90, apenas 88 mil e 900 e 90. Agora, olha só que coisa linda, esta Renault Duster 1.6 é uma Dynamic, o ano é 2014, tem GPS, bancos em couro por 44 mil e 900 e 90, apenas 44 mil e 900 e 90. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Honda Gabivel, mais uma super oferta, Chevrolet Cruze, este é um LT 1.8, câmbio automático, o ano é 2015, com apenas 28 mil quilômetros rodados, por 59 mil e 790, apenas 59 mil e 790. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel, nós preparamos para você este Volkswagen Passat TSI, é um 2.0 com bancos em couro, sensor de restacionamento dianteiro e traseiro, o ano é 2012, está maravilhoso, por 61 mil e 900 e 90, apenas 61 mil e 990. Então, quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica com a gente, porque até as 9 horas da manhã, tem Carro Vendez aqui na RIC TV Record, com as melhores ofertas para você! Carro Vendez de volta, Blumenau, porque eu estou agora aqui na BR 470, na verdade eu estou no quilômetro 57, estou no Cláudio Camionetas, quer comprar uma camioneta? Vem para Blumenau, as melhores ofertas, você encontra aqui no Cláudio Camionetas, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui no Cláudio Camionetas, esta Pajeiro Dakar, é uma 3.2, ela é 7 lugares, o ano é 2015, oferta especial do Cláudio Camionetas, apenas 129 mil e 900, eu disse, 129 mil e 900, agora olha só esta Toyota Hilux, é uma SW4, câmbio automático, o ano dela é 2007, por 84 mil e 900, apenas 84 mil e 900, agora olha só esta Ford Ranger, é uma XLT, o ano dela é 2015, esta é a diesel, câmbio automático, por 114 mil e 900, apenas 114 mil e 900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Cláudio Camionetas, loja de Blumenau, mais uma super oferta, Troller T4, esta é uma 2016, com 14 mil quilômetros rodados, é a diesel, por 117 mil e 900, apenas 117 mil e 900, agora olha só que coisa incrível, esta Amarok Highline, é uma 2.0 a diesel, o ano é 2016, oferta do Cláudio Camionetas, apenas 134 mil e 900, eu disse, só 134 mil e 900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Cláudio Camionetas, mais uma super oferta, F250, esta é uma camine dupla, é uma 4x4, é uma Super Duty, 2010 é o ano, por 97 mil e 900, apenas 97 mil e 900, agora para fechar as ofertas, do Cláudio Camionetas, loja de Blumenau, nós preparamos para você, a 9X35, 2016, esta é uma 2.0, para o câmbio automático, mais bancos em couro, é top das top, por 94 mil e 900, eu disse, apenas 94 mil e 900, então você quer uma camioneta, quer qualidade, vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem Cláudio Camionetas, com ofertas incríveis, esperando por você, você quer trocar de carro e não sabe o lugar certo aonde procurar, então, vem para cá, vem para a Mare Seminovos, esquinas da Itazê e Comidão Batista, porque a Mare Seminovos tem o selo de qualidade e garantia de procedência, do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil, o Grupo Marigui, e aqui, você encontra as melhores ofertas, olha só a primeira, e tem para você aqui na Mare Seminovos, esta Tucson, é uma GLS 2.0, câmbio automático, o ano dela é 2014, esta vem com o ar-condicionado, direção, bancos em couro, central multimídia, por 47 mil e 900, eu disse, apenas 47 mil e 900, agora, olha só este Citroën C3, este é um exclusivo 1.6, o ano dela é 2014, este automático, com bancos em couro, farol de neblina, mais teto panorâmico, por 37 mil e 900, apenas 37 mil e 900, agora, olha só esta S10, é uma Advantage 2011, só 74 mil quilômetros rodados, por 38 mil e 900, apenas 38 mil e 900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Mare Seminovos, mais uma super oferta, Chevrolet Spin, esta é uma LTZ 1.8, esta é câmbio automático, o ano é 2013, vem com o ar-condicionado, vidros e travas elétricas, é câmbio de 6 marchas, 7 lugares, por 38 mil e 900, apenas 38 mil e 900, agora, olha só que coisa linda, esta Chevrolet Tracker, é uma LTZ 1.8, câmbio automático, o ano dela 2014, esta vem com o MyLink, preço abaixo da tabela FIP, 3 mil regais abaixo da tabela FIP, só 57 mil e 900, eu disse, apenas 57 mil e 900, agora, olha que coisa linda, este Figa de Bravo Sporting, este é o motor 1.8, o ano é 2016, hum, cheirinho de novo, este é Flex, com ar, vidros e travas elétricas, ele é completo por 53 mil e 900, eu disse, apenas 53 mil e 900, agora, para fechar as ofertas da Mare Seminovos, nós preparamos para você, este Figa de Line é 1.8, este é um Essence, ele é completo, com bancos em couro, o ano é 2014, vale a pena você agora conferir, é 2014, com preço lá embaixo, só 37 mil e 900, eu disse, apenas 37 mil e 900, então, você quer fazer um grande negócio, quer trocar de carro, não perde tempo, vem para cá, vem para a Mare Seminovos, afinal de contas, a Mare Seminovos, tem as melhores ofertas, esperando por você, chegou a sua vez de levar para a sua garagem, o seu Nissan Zero Kilometro, e Nissan Zero Kilometro aqui, na Nissan Nix da 15 de novembro, Lincoln, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos, sem dúvida nenhuma, agora é a hora de você levar para casa um carro japonês de verdade, não perca mais tempo, vem correndo para cá, vem para a Nix aqui da 15, que eu garanto para você, que aqui, Fábio, estão as melhores ofertas em Nissan do mercado, então, não perca mais tempo, vem correndo para cá, vem conferir, esta semana, as melhores ofertas em veículos Nissan do mercado, não perca mais tempo, vem correndo para a Nix, a melhor avaliação, troco na troca, tudo o que você precisa para sair daqui com o melhor negócio já realizado, então, esta semana, é a sua oportunidade de sair com o Nissan Zero Kilometro, o japonês de verdade, e só aqui na Nix da 15 de novembro, você vai conseguir essas opções, vem para cá, manda WhatsApp, que eu vou te responder agora, agindo o test drive, e vem correndo aqui para a Nix da 15 de novembro. Muito bem, olha então só a primeira super oferta da Nix da 15 de novembro, para esta semana, tem o Nissan Sentry SV 2.0, linha 2018, por R$ 89.900, R$ 89.900, ele vem com câmbio CVT, mais três anos de garantia, isto mesmo, câmbio CVT, e três anos de garantia. Nesta semana, tem também Nissan Kicks SL 1.6, é o PEC-TEC 2018, por R$ 97.300, R$ 97.300, é o SUV mais vendido, e o mais seguro da categoria. Nesta semana, na Nissan Nix da 15 de novembro, venha conferir também a nova Nissan Frontier LE 4x4, a partir de R$ 155.900, R$ 155.900, é caminhonete de verdade, é Nissan japonês de verdade. Nesta semana, tem também Nissan March 1.6 SL, já 2018, por R$ 54.990, R$ 54.990, é o compacto com o maior espaço interno, é uma semana para trocar de carro na Nissan Nix da 15 de novembro, Lincoln. Sem dúvida nenhuma, então esta semana você não pode mais bater a cabeça por aí, vem correndo para cá, que aqui eu tenho certeza está o seu próximo carro. Essas são só poucas ofertas, dentro de muitos carros que nós temos no estoque, a pronta entrega, o maior estoque disponível do mercado, está aqui na Nissan Nix da 15 de novembro. Então não perca mais tempo, vem correndo para cá, fazer um test drive e se surpreender com um carro japonês de verdade. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá, vem para a Nissan Nix da 15 de novembro. Afinal de contas, japonês de verdade é Nissan. Compra direto do carro B10, de volta aqui na Prince Car Veículos, porque eu estou na 15 de novembro. Quer trocar de carro? Vem para a Prince Car Veículos, porque para esta semana tem ofertas imperdíveis. Luciano, bom dia! É isso aí, bom dia! Você que está em casa, vem que dá negócio. Muito bem! Confere então comigo. A primeira oferta da Prince Car Veículos, eu tenho para você este Voyage Comfort Line. É 1.6, ele é completo. A direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2017, por 52.900. É isso aí, veículo impecável, baixa quilometragem, único dono. Agora, olha só este Fiat Palio. Este é um LX 1.4, ele é completo. Ar, vidros, travas, direção hidráulica. O ano é 2008. Isto mesmo, ano 2008. Vale a pena vir conferir, por apenas 20.800, Luciano. É isso aí, veículo bem novinho, novinho, quatro pneus novos, completo, 1.4, coisa boa. Agora, olha só este Ford Ka. Ford Ka 1.0 completo. Este é 2013. Vale a pena vir dar uma conferida. Preço imperdível da Prince Car Veículos. Apenas 22.490. É isso aí, você que tem um veículo para dar na troca, traz que nós pegamos e pagamos uma ótima avaliação. Agora, para fechar as ofertas da Prince Car Veículos, aqui na 15 de novembro, nós preparamos para você este CITREN C3. Este é um tendência 1.5 completo. O ano é 2005. Tem ar, vidros, travas, direção hidráulica. Vale a pena vir conferir, por apenas 39.800. Muito bonito, veículo. Vem que você vai levar. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá. Vem para a Prince Car Veículos, que tem as melhores ofertas, esperando por você. Compra direta do carro B10, de volta, Blumenau, porque eu estou na BR470. Na verdade, eu estou no quilômetro 54. Estou no Salto Norte. Blue Car Multimarcas. As melhores ofertas, você encontra aqui na Blue Car Multimarcas. Olha só a primeira desta manhã de domingo. Eu tenho para você aqui na Blue Car Multimarcas, este Jetta 2.0. Este vem com bancos em couro. Ele tem teto solar, câmbio automático. O ano dele é 2011, por 51.900. Apenas 51.900. Olha agora a segunda oferta da Blue Car Multimarcas. Este Chevrolet Astra. Este é um Comfort 2.0. Tem vidros e travas elétricas. Mais ABS. O ano é 2006, por 22.900. Apenas 22.900. Agora, para fechar as ofertas da Blue Car Multimarcas, aqui de Blumenau, nós preparamos para você esta Chevrolet Miriva Joy 1.8 completa. O ano dela é 2006, com apenas 45 mil quilômetros rodados, por 19.900. Eu disse só 19.900. Então, quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Vem para cá. Vem para Blumenau. porque Blumenau tem Blue Car Multimarcas com as melhores ofertas esperando por você. Aqui na Carro Fácil, você encontra as melhores ofertas com uma negociação rápida e fácil, principalmente agora, no retorno de férias, do Fábio Dutti. Bom dia. Bom dia. Retornar de férias é sempre uma alegria, né, Fábio? Estou descansado e estou com vontade de fazer o melhor negócio para você, hein? Corre aqui para Carro Fácil, que eu, Fábio Dutti, esta semana está imperdível. São mais de 5 milhões de créditos pré-aprovado esperando por você. Muito bem. Então, vamos conferir a primeira oferta da Carro Fácil. Eu tenho para você este Jetta 2.0. Este é um TSI, é um Highline 2014. Ele é o único dono. Todas as revisões feitas na concessionária. Interior Caramelo. Está maravilhoso. De 76.900 por 69.900, eu disse. Só 69.900. Agora, olha só este Hyundai X35. Esta é uma 2.0. Bancos em couro, ar-condicionado. O ano é 2011. De 53.900 por 46.900, eu disse. Apenas 46.900. Agora, olha só que coisa linda este Peugeot. É um 308. Este é um Alure 1.6. O ano é 2014. De 43.900 por 40.900. Apenas 40.900. Agora, olha só que super oferta da Carro Fácil. Honda New Fit. É um LXL 1.4. Este é completo. O ano é 2011. De 33.900 por apenas 29.900, eu disse. Só 29.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma super oferta. Renault Clio. Este é o modelo Express 1. Motor 1.0 com ar-condicionado. Neste você vai dar uma pequena entrada que pode ser parcelada. Mais parcelas de R$ 589. Só R$ 589. Agora, olha só que máquina. Jetta 2.5. Este é completo. O ano é 2008. De 33.900 por apenas R$ 29.900. Só R$ 29.900. Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil. A gigante do INU. Nós preparamos para você este HB20 Flex. Este é 1.0. É o modelo RET. É um Comfort Plus. O ano é 2015. de R$ 38.900 por apenas R$ 35.900. Esta é a semana para trocar de carro. Aqui na Carro Fácil, Fábio. Fio, para tudo o que você está fazendo agora. Manda o WhatsApp que está na sua tela. Que eu vou fazer o melhor negócio para você. Eu tenho aqui parcelas de R$ 300 a R$ 600. Todos os nossos veículos eu consigo fazer 100% financiado. E você, cliente, indicou um amigo, eu tenho um prêmio para você. Então não perde tempo e vem para cá. Vem para a Carro Fácil, que tem as melhores ofertas esperando por você. Esta é a sua hora de ter um Kiga na sua garagem. E Kiga zero quilômetro aqui em Joinville, para todo o norte catarinense. É na Kia Power Imports. Luiz, bom dia. Kia Power Imports, é isso mesmo. A melhor revenda Kia de Santa Catarina. Muito bem, então confere comigo. A primeira oferta da Kia Power Imports. Para esta semana, tem o Kia Picanto Caminho Automático 2017. É completo a partir de R$ 51.990, Luiz. Isso mesmo, R$ 51.990, o Kia Picanto Automático, a direção, Vidas Travas. Lembrando que ele tem 5 anos de garantia ou 100 mil quilômetros. Nesta semana também promoção, Kia Cerato EX 1.6, já 2018. A partir de R$ 79.990, a partir de R$ 79.990. Aqui a Cerato é o sedã mais completo da categoria, a área digital com dual zone, direção elétrica, trocas de marchas na direção, câmbio de 6 marchas com rodas 16, enfim. E temos ainda algumas unidades de 2016, perdão, desculpa, 2017 então, né, com R$ 3 mil de bônus. Para esta semana também na Kia Power Imports, em promoção Kia Soul 1.6, câmbio automático de 6 marchas, já 2018, por R$ 87.990. Isso mesmo, Kia Soul 2018, também com 5 anos de garantia e agora várias cores 2018 e também algumas unidades 2017, que a gente está fazendo preços diferenciados. Para fechar as ofertas da Kia Power Imports, nós preparamos para você a campinha em vendas, Kia Sporting GX 2.0, já 2018, a partir de R$ 139.990. Isso mesmo, Kia Sporting GX 2018, várias cores 2018, 5 anos de garantia, o carro está com muitas novidades, vale a pena vir conferir. Quer um Kia? Quer levar qualidade? Quer a melhor marca do mercado? Então vem para cá, vem para Kia Power Imports. Afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas, esperando por você. Nesta semana você vai trocar de carro aqui na Nissan Barigui Semi Novos, porque a nova loja da cidade preparou uma semana recheada de ofertas. Eduardo, bom dia. Bom dia, Fábio. Recheada de ofertas, vem para cá. Ainda estamos com uma baita promoção de inauguração. Corra, não perca a sua oportunidade. Vem para cá, o melhor negócio da cidade está aqui. Então confere comigo, a primeira oferta da Barigui Semi Novos. Para você, eu tenho este Figet One Way. É 1.0, ele é completo. Este é 2015. Neste, você vai dar uma pequena entrada que pode ser parcelada. Mais parcelas de R$ 699,00. Só R$ 699,00. Agora, olha só este Figet Ponto. Este é o Essence 1.6. O ano é 2014. Neste, uma pequena entrada que pode ser parcelada. Mais parcelas de R$ 699,00. Só R$ 699,00. Agora, olha só este Nissan Versa. Este é o ESL 1.6. É 2016 por R$ 43.900,00. Apenas R$ 43.900,00. Agora, olha só que coisa linda. Este Citroën C4. Este é um GLX. É um 2.0. O ano é 2013 por R$ 35.900,00. Apenas R$ 35.900,00. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi Novos. A nova loja da cidade. Mais uma super oferta. Nissan Kicks. Este é um SL. Este é 1.6. R$ 2.017,00 é o ano. Por R$ 86.900,00. Apenas R$ 86.900,00. Agora, olha só que coisa linda. Este Suzuki Jimi. É um 4x4. O ano é 2015. De R$ 54.900,00. Por R$ 49.990,00. Eu disse só R$ 49.990,00. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Barigui Semi Novos. A nova loja da cidade. Nós preparamos para você este Suzuki Grand Vitara. É um 2.0. É um 4x2. O ano é 2012. De R$ 47.900,00. Por R$ 44.900,00. Só R$ 44.900,00. Esta é a semana definitivamente para trocar de carro aqui na Nissan Barigui Semi Novos, Eduardo. É isso aí. Loja nova. Novas oportunidades. Vem para cá. Corra. A melhor negociação está aqui. Vem para cá que eu vou fazer o melhor negócio da sua vida. Hein? Quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem para cá. Chegou a sua hora de levar para a sua garagem o seu Renault Zero Kilômetro. E Renault Zero Kilômetro é aqui na Nova Globo Renault do bairro Glória. Que para esta semana tem promoções, taxas e condições imperdíveis. E tem também a pré-venda do lançamento Renault Quid Nízio. Bom dia. Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Convite especial para você. Esta semana vem a loja, me procure. Antes de você fechar o negócio. Meu nome é Nízio e eu sou o gerente aqui da Nova Globo Renault do bairro Glória. Estou lhe aguardando. Vem já para cá. Mas vem já. Muito bem. Confere comigo então a primeira super oferta da Nova Globo Renault do bairro Glória. Para esta semana tem Sandero Autentic 1.0. Ele é completo a partir de 37.990. 37.990. Para esta semana tem também o novo Sandero RS Esportivo com 150 cavalos de potência. Venha conhecer é o lançamento com rodas 17, mais ar-condicionado, vidros e travas elétricas. Este vem com GPS, mais suspensão trabalhada. Você vai se surpreender. Para esta semana tem também a nova Renault Duster e a nova Captur com câmbio CVT X-Tronic de seis marchas. Vale a pena você vir conferir. E você não pode deixar de aproveitar também a pré-venda do Renault Quid. Renault Quid com pré-venda e preço a partir de R$ 29.990. R$ 29.990. Afinal de contas, você merece ter um Renault na sua garagem. E Renault Zero Kilômetro é aqui na Nova Globo Renault do bairro Glória. Carro B10 de volta, Blumenau, porque eu estou na BR-470. Na verdade, eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis você encontra aqui no Vale Auto Shopping, aberto de domingo a domingo. Aqui tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e muito mais. Vale a pena você vir para o Vale Auto Shopping. Olha só a primeira loja. Carro B10, Nautoclass M Novos, que preparou para o programa duas ofertas. A primeira é este Peugeot 408, é 1.6, este é motor T-HP, é o modelo Grif. O ano dele é 2014, câmbio seis marchas. Este é turbo, por R$ 53.900, apenas R$ 53.900. Segunda oferta da Autoclass M Novos, é este Honda Civic LXR. Este é um 2.0, o ano dele é 2016. Este é câmbio automático, bancos em couro, com apenas 34 mil quilômetros rodados, por R$ 73.900. Só R$ 73.900. Carro B10, agora na Brasil, Carro Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Passat variante, é um 2.0 TSI. O ano dele é 2012, este vem com airbag, motor de 211 cavalos, tem teto solar e panorâmico também. É câmbio de seis marchas por R$ 69.800. Apenas R$ 69.800. Segunda oferta da Brasil Carro Multimarcas, é esta BMW 320. Esta modelo Sport 2.0 era turbo, o ano dela é 2015, vem com seis airbags, interior caramelo. Câmbio de oito velocidades por R$ 106.800, apenas R$ 106.800. Carro B10, agora na Valmir Autos Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Hyundai Elantra, câmbio automático, é um sedã. Motor 1.8 é o modelo GLS. O ano dele é 2013, por R$ 59.900. Apenas R$ 59.900. Agora, olha só este Renault Logan. Este é o modelo Expression, motor 1.0, o ano dele é 2014, por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Carro B10, agora na Carcast, veículos que preparou duas ofertas. A primeira, este Honda CR-V, é o modelo LX 2.0, câmbio automático. O ano é 2013, de R$ 85.900, por R$ 83.900. Apenas R$ 83.900. Segunda oferta, este Chevrolet Onix LT 1.0. O ano dele é 2013, com apenas 50 mil quilômetros rodados, por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Carro B10, agora na Detroit Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Honda Fit CX, câmbio automático. Este é com kit multimídia, o ano é 2014, por R$ 49.990. Apenas R$ 49.990. Segunda oferta, da Detroit Multimarcas, este Ford Fusion Titânio 2.0, ele é um turbo. O ano dele é 2013, por R$ 81.990. R$ 81.990. Carro B10, agora na Regata Motos, quer uma moto? Vem para o Vale Auto Shopping. No Vale Auto Shopping, tem a Regata Motos, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Honda Start, 160 cilindradas. Ela é zero quilômetro, a partir de R$ 9.660. R$ 9.660. Segunda oferta, da Regata Motos, é uma semi-nova XRE, 190 cilindradas. É uma ABS 2016, por R$ 13.490. Agora, para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Carro B10, na NIC Multimarcas. Nesta semana, você compra na NIC Multimarcas, diz que viu no Carro B10 e ainda leva brinde para casa. Isto mesmo, olha só a primeira oferta. Figuete.Sporting, este é o motor 1.8. O ano é 2015, com apenas 33 mil quilômetros rodados, por R$ 45.900. Apenas R$ 45.900. Agora, para fechar as ofertas, da NIC Multimarcas, nós preparamos para você este Renault Fluence 2.0. O ano é 2012. Este vem com teto solar, bancos em couro, ar digital. É maravilhoso. O ano é 2012, por R$ 38.900. Eu disse, apenas R$ 38.900. Então, você quer trocar de carro? Vem para Blumenau, porque Blumenau tem Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil, que está de portas abertas, esperando por você. Carro B10, agora aqui em Pomerode, porque eu estou no Brick Motos e Veículos. Quero uma moto? Vem para Pomerode, vem para o Brick Motos e Veículos, para quem vem de Jaraguá do Sul. É a primeira loja, bem na entrada da cidade à direita. Vale a pena as melhores ofertas, as motos mais incríveis. Você encontra no Brick Motos e Veículos. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você esta Suzuki. É uma GSX 1300R. Esta aqui é uma modelo Hayabusa. O ano dela é 2008, com apenas 13 mil quilômetros rodados. Esta tem partida elétrica, mais frego a disco, rodas de liga leve, por apenas R$ 29.990. Só R$ 29.990. Agora, olha só esta aí, Yamaha. É uma MT-09, é uma Tracer. O ano dela é 2017, com apenas 5 mil quilômetros rodados. Esta tem frego, os AMS, mais partida elétrica, rodas de liga leve, por R$ 44.900. Eu disse, só R$ 44.900. Agora, olha só que coisa linda. Esta Honda NC 700X, o ano dela é 2014. Tem partida elétrica, frego a disco, mais rodas de liga leve, por R$ 24.800. Apenas R$ 24.800. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas do Brick Motos e Veículos Loja de Pomerode. Mais uma super oferta, Harley Davidson. Esta é uma XL 1.200 cilindradas. É uma Forte Gate, 2014 ao ano, com apenas 15 mil quilômetros rodados. Esta tem alarme, frego os AMS, mais partida elétrica, por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900. Agora, olha só que coisa linda. Esta Honda CBR. Esta é uma 1000RR HRC, o ano dela é 2013, com apenas 21 mil quilômetros rodados. Esta tem partida elétrica, freios a disco, mais rodas de liga leve, por R$ 51.990. Apenas R$ 51.990. No Brick Motos e Veículos, além das mais incríveis motocicletas, você encontra também os melhores automóveis. Olha esta primeira super oferta na liga de automóveis. Lifang X60, esta é uma 1.8, é uma Talent, o ano dela é 2016, com apenas 9 mil quilômetros rodados. Freios ABS, multimídia, airbag, rodas de liga leve, é completa por R$ 56.990. Só R$ 56.990. Agora, para fechar as ofertas, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode. Nós preparamos para você este Toyota Corolla. Este é 1.8 e o modelo segue. O ano dela é 2009, ele é completo, com bancos em couro, mais freios ABS. Tem também câmbio automático, ar digital e muito mais, por R$ 45.800. Eu disse, apenas R$ 45.800. Então, está procurando uma moto de qualidade, quer algo realmente diferente? Vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com ofertas incríveis, esperando por você. Chegou a oportunidade que você tanto esperava para levar para a sua garagem, o seu Chevrolet Zero Quilômetro. Afinal de contas, neste domingo, hoje, acontece na fábrica da Chevrolet, aqui em Joinville, na BR-101, quilômetro 46, no bairro Nova Brasília, o feirão Metro Norte, na fábrica da Chevrolet. Vale a pena você aproveitar, somente hoje, você vai aproveitar ofertas imperdíveis, como esta. Novo Onix LT 2018, completo, com uma e-link de última geração e motor 1.4, pelo preço de 1.0. É isso mesmo, motor 1.4, pelo preço de 1.0. E mais, hoje, tem Prisma 1.4 LT, com câmbio automático grátis. Vale a pena vir aproveitar, é somente neste domingo. Onix Joy 2018, zero quilômetro, aqui na fábrica, ele vem completo, por apenas R$ 39.990, com IPVA e emplacamento grátis. IPVA e emplacamento grátis. E mais, hoje, aqui na fábrica, no feirão Metro Norte da Chevrolet, tem Prisma Joy 2018, zero quilômetro, completo, por apenas R$ 42.990, só R$ 42.990, com IPVA e emplacamento grátis. Então, não perde tempo e vem para cá, vem para a fábrica da Chevrolet, é aqui na BR-101, quilômetro 46, no bairro Nova Brasília. Hoje, tem o feirão Metro Norte, na fábrica Chevrolet. E aqui, hoje, você vai levar para a sua garagem, o seu Chevrolet zero quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições imperdíveis. Então, não perde tempo, vem para cá. Agora, fechando o carro V10, neste domingo, eu estou aqui na Vox Volkswagen, da 15 de novembro. Afinal de contas, quer trocar de carro? Vem para a Vox Volkswagen, que para esta semana tem ofertas incríveis para você, tanto na linha zero quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições imperdíveis, quanto no setor dos seminovos. E é da linha zero quilômetro que eu trago o primeiro destaque na Vox Volkswagen. Para esta semana, na Vox Volkswagen, tem a Nova Amarok, com taxa zero em 24 vezes. Nova Amarok, nesta semana, tem taxa zero em 24 vezes. Nesta semana, tem Jetta com bônus de até 7 mil regais, mais taxa zero. Isto mesmo, Jetta com bônus de até 7 mil regais, mais taxa zero. Na Vox Volkswagen, na linha zero quilômetro, para esta semana, tem Fox com bônus de 4 mil regais. E mais, tem Gol Comfort Line, últimas unidades, com bônus de até 4 mil e 500 regais. Nesta semana, na linha zero quilômetro da Vox Volkswagen, tem o novo Up 2018, com taxa zero. Novo Up 2018, nesta semana, na Vox Volkswagen, tem taxa zero. Mas na Vox Volkswagen, além da linha zero quilômetro, tem também o Semi Novos. E nós preparamos ofertas incríveis para você. Olha só a primeira. Nesta semana, na Vox Volkswagen, setor do Semi Novos, tem este Sandero Step Away. 1.6, 8 válvulas, o ano dele é 2015, está impecável, por 44 mil e 900, apenas 44 mil e 900. Agora, olha só este Up TSI, este 1.0 é 12 válvulas, o ano é 2017, por 43 mil e 500, apenas 43 mil e 500. Agora, olha que coisa linda, esta Space Fox Comfort Line 1.6, ela é 8 válvulas, o ano é 2015, está impecável, por 46 mil e 900. Apenas 46 mil e 900. Agora, olha só este Jetta, Jetta Highline 2.0 TSI, este é câmbio automático, ele é completo, o ano é 2012, está maravilhoso, por 54 mil e 900. Eu disse, apenas 54 mil e 900. Agora, para fechar as ofertas dos Semi Novos da Vox Volkswagen, nós preparamos para você este Polo Sport Line 1.6, ele é completo, o ano é 2013, por 33 mil e 900. Eu disse, apenas 33 mil e 900. Então, quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para a Vox Volkswagen. Caso você perdeu alguma de nossas ofertas, acesse o nosso site, é o carrobendez.com. Temos também a nossa página no Facebook, é Programa Carro Bendez. Tudo isto porque o Carro Bendez vende muito mais. Programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Das 8h30 às 9h da manhã, nós estaremos aqui com as melhores ofertas, esperando por você! Legenda por Sônia Ruberti